A pesquisa Poder Data aponta que pela primeira vez em quatro meses a avaliação do governo Jair Bolsonaro melhorou. Há duas semanas a taxa de reprovação era de 63%, caiu 5 pontos percentuais e está em 58%. Já a avaliação positiva ficou em 33%. A taxa de reprovação está 25 pontos percentuais acima da aprovação. Essa diferença já foi maior, chegando a 36 pontos no começo de setembro. Os entrevistados também avaliaram o desempenho do presidente. 53% classificam Jair Bolsonaro como ruim ou péssimo. Uma queda também de 5 pontos percentuais na comparação com o levantamento anterior. O grupo que considera o trabalho do presidente bom ou ótimo passou de 25% para 29%. Os que avaliam como regular cresceram para 18%. Esses dois pontos que são candidatos à explicação são os seguintes. O primeiro deles diz respeito à melhora da Covid. Houve uma melhora, uma ampliação da vacinação e uma quase normalização das atividades econômicas. O segundo candidato à explicação para essa melhora é o fato do presidente Bolsonaro ter suspendido os ataques às instituições, sobretudo ao STF. O presidente vinha até o começo de setembro numa atuada muito agressiva contra as instituições. Na comparação com os levantamentos anteriores feitos pelo mesmo instituto, é a primeira vez em quatro meses que os números mostram uma melhora na imagem, tanto do governo quanto do presidente. A figura do presidente da república tem influência sobre a própria avaliação do governo? Tem. E nós temos uma visão sem trocadilho com o nome do presidente, missiânica da política. Essa transferência da pessoa para o governo, ela sempre acaba aparecendo. Ainda assim, a taxa de rejeição dele é muito elevada. Temos as questões da crise econômica, da inflação, o empobrecimento da população, a falta de emprego, o aumento do preço dos combustíveis e dos alimentos. Não basta o Bolsonaro apenas atenuar o seu discurso. Ele precisa tomar medidas econômicas que tragam alguma segurança à população. 2.500 pessoas foram ouvidas por telefone em 469 municípios de todos os estados entre segunda e quarta-feira. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais.